Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, vamos trazer algumas informações, mas primeiro eu quero falar sobre muita gente criticando o Botafogo que não encheu o estádio, que não vem enchendo o estádio em carga máxima, mesmo que tenha dado um bom público contra o Fortaleza, 32 mil, mas muita gente me pergunta sobre isso, cara, o que a gente viveu esses últimos anos foi muita tristeza, então eu não entendo torcedores que vão e entendo torcedores que não vão, todos são torcedores do Botafogo, todos querem o bem do Botafogo, claro que quando a gente pensa em Botafogo líder, bem na Libertadores e com um bom time, a gente pensa em lotar todos os jogos, mas ano passado foi assim, a gente lotou praticamente todos os jogos como a gente estava na liderança, mas houve uma mágoa muito grande, então eu não vou aqui controlar o torcedor falando olha, você está errado, não, cada torcedor reage de uma maneira, claro que eu entendo que quem puder ir vai, quem tiver condições financeiras, enfim, acho que o Botafogo tem tudo para fazer diferente do que foi o ano passado. Para a gente trazer uma informação importante, saiu lá do Fogão Nets, que o Botafogo está contratando o Lucas Veloso, ele que é a seleção brasileira, sub-17, só que eu fico triste às vezes quando eu vejo essa notícia, porque eu falo, cara, o Botafogo não forma nenhum jogador, não forma ninguém, e poxa, seria tão legal você ver o Botafogo formando, trazendo jogadores da base, o profissional, jogadores com potencial, e aí eu fico imaginando, cara, o que falta? Porque esses investimentos em jogadores da base é complicado, é difícil, porque você gasta um valor aquisitivo alto, você gasta dinheiro alto, e aí eu fico me perguntando, quando o Botafogo terá uma base forte? Eu sei que o John Texter quer fazer isso, o Lucas Veloso, pelo futebol, jogando, foi campeão mundial sub-17, pode até virar titular do Botafogo no futuro, não esse ano, né, que o Botafogo tem alguns volantes ali já consolidados, mas é um custo, isso me preocupa, porque o time tem que formar jogadores, e a longo prazo isso daí vai cobrar um preço, só pagar, só pagar, só pagar, enfim, quero saber de vocês o que vocês acham, deixa aí nos comentários, até a próxima. e não deixe que se inscreva no canal. Valeu.